Em Rio Claro, o Grupo Savenhago inaugurou nesta quinta-feira a primeira unidade paulistão atacadista na cidade. Localizada no Jardim América, a loja tem como principal foco abastecer e garantir produtos de qualidade aos consumidores. Essa é a proposta desse canal, que nós estamos entrando, fizemos vários estudos, preparamos a equipe, preparamos o mix de produtos, estamos trabalhando também com marcas conhecidas, com preço excessivo. A gente consegue atender o cliente final, a gente consegue atender o comerciante, a gente consegue atender o pizzaiolo, transformador, dogueiro. Então temos todo tipo de produto que a gente quer proporcionar neste final de ano para os clientes virem aqui, encontrar os produtos de passeio, encontrar uma variedade e gastando um pouco menos que poderia gastar aí. É um modelo que já vem consolidado aí no Brasil, ele vem crescendo e agora o Savenhago, como grupo, abre a primeira loja do canal e aí a gente segue olhando, muito atento, mas também para todos os outros canais e as lojas que a gente já tem.